Chega a beat, chega a beat, Adrian MC, Kevin, tá na casa, pretinha, diretamente, MZ, 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 E a firma piranga, salve salve pro Gaspar Jogaram aqui na câmera e disseram que era freestyle, vou chegar no estilo desse baile Gostando, tô drunk, do punk, skunk, tô funk, fazendo tudo daquilo, os cacara Disseram que é punk misturado com rock, do hot pocket que vai no micro onda Meu amigo, eu só quero uma sombra, gastando minha lombra Se tentar de frente batendo com o meu bonde, vagabundo sempre tomba Sempre tomba, mas também depois vai apertar a bomba Antes mesmo de você querer gastar uma onda em Niterói de Ronda E pode crer que você nunca tomba, ou se pá, vai pela sombra Mano, é foda porque nós é foda e eu sei que o bonde tanque nunca tomba Toma, toma, toma com o meu bonde, meu amigo é, a gente não se esconde Tô chegando na sua mente, de repente, te colando como se eu fosse um super bonde Pode ser um adesivo, autocolante, de repente eu faço a rima nesse instante Me disseram que a novinha não pode perder a linha pra tirar a calcinha Ela quer ganhar diamante Mesmo cego, mesmo cego, eu escuto, mesmo surdo Eu tô aqui em Friburgo, mas o frio tá tipo na Alemanha, em Burgo Eu tô comendo um x-tudo Eu queria nunca ficar de luto Eu dei a sorte de fazer freestyle, imagina meu amigo se eu nascesse mudo Imagina se tu nascesse em Macu Imagina se tu nascesse maluco Imagina se tu nascesse de luto ou se pá, nascesse puto Ou um macete caduco Ou se eu fosse igual os portugueses na navio que não tinham vitamina C como escudo E, pô, sofria um descorbuto Uma doença que jogava, eu aprendendo a história Amigo, você sabe, desde que eu estudava na escola eu exercito a minha memória Exercito a tua memória E cuidado porque a vitória vai ser simplória Mas não vamos atrapalhar a história Antes mesmo de você ver que tá atrapalhando toda essa história Puxa e prende a baga Agora vai batendo desse beat, vamo virando pro rabo Vira para o rabo é que se acaba Bate, bate, bate no rabo Bate, bate, bate no flag Sabe que é foda meu amigo roda-roda Que o flow já se enquadra Enquadra comigo que agora eu virei de flow Vagabundo gosta muito em Friburgo eu vou dar show Fala pra cá, já tenho cachorro, sabe de fato que eu corro socorro Cola com band de serão freestyle, não rola da onde? Tá rolando esporro Na praça rola, roda, mas não rola Essa bomba que não me incomoda Antes mesmo de você achar que nosso bonde é foda A certeza é bela Cuidado com essa favela Antes de botar no raga Porque eu sei que tua mente fica sem coelha A verdade eu te falo Na praça é que eu falo pra tu Gaspari filmando por cima Vai filmando Sinimbu Parada que tem ali atrás Parceiro que eu te passo Não sei se é um ginásio, um hospital ou só um espaço Quem dera se tivesse um sinal wi-fi Mas agora eu tô vendo que tem sinal da sky Pode filmar, mas não pode chamar essa de um mar Porque eu sei que você tá tipo um Miquimba Aquilo que sobe já cai, meu amigo Você sabe que o amigo que não tem O fraterno então é pai ou então paterno Ou então sem pai, vagabundo assim que vai Escreveram sim? Aqui tem aí quatro modernas subestações Uma estação central Volta de integração plena Mais agilidade para o seu sinal Ônibus bi-bub, ônibus bi-articulados Ligando subestações, já corrigi o errado Ônibus alimentadores ligando seus bairros Tecnologia, você sabe, vai ter até um rádio Pra você escutasse um jeito bem positivo de seguir em frente Mais progressiva a gente vai colar